E no pôr do sol, já começando a anoitecer, anoiteceu, vou sambando no mistura, agarradinho com você. Vamos lá Santa Tereza, vamos misturar tudo! Vamos colorir Santa Tereza, no carnaval, e você sincero, quero você, de vermelho e amarelo, eu só quero você. Vamos colorir Santa Tereza, no carnaval, e você sincero, quero você, de vermelho e amarelo, eu só quero você. De verde, ouro e mais, laranja tanto mais, roxo de preto, azul e branco, eu sou da paz. De rosa como a flor, num samba muito louco, se ele ou ela, o que vale é o amor, diversidade, essa mistura tem valor. E no pôr do sol, e no pôr do sol, já começando a anoitecer, anoiteceu, vou sambando no mistura, agarradinho com você. Eu só quero você, vamos colorir Santa Tereza, no carnaval, e você sincero, quero você, de vermelho e amarelo, eu só quero você. Vamos colorir Santa Tereza, no carnaval, e você sincero, quero você, de vermelho e amarelo, eu só quero você. Vai no dia, carnaval, uma explosão de cores e prazer, me lembrou você. De verde, ouro e mais, laranja tanto mais, roxo de preto, azul e branco, eu sou da paz. De rosa como a flor, num samba muito louco, se ele ou ela, o que vale é o amor, diversidade, essa mistura tem valor. E no pôr do sol, e no pôr do sol, já começando a anoitecer, anoiteceu, vou sambando no mistura, agarradinho com você. Eu só quero você, vamos colorir Santa Tereza, no carnaval, e você sincero, quero você, de vermelho e amarelo, eu só quero você. Vamos colorir Santa Tereza, no carnaval, e você sincero, quero você, de vermelho e amarelo, eu só quero você. E no pôr do sol, de cores e prazer, me lembrou você.